O que é o Lão? Que não quero X? Que não quero X? Vem, acharam que nós estávamos derrotados? Quero ouvir! Pode ver, eu vou ter, eu tô aqui Se liga sua voz e não se escuta aí Ao contrário do que o sistema queria Eu tô firmando toda correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou os mazum do indivíduo Oitavo anjo do apocalipse Tenebroso sim como o eclipse Seu pesadelo tá de volta Já volto por um anjo cheio de revolta Vou te apresentar o que você é O atitude Vê se não esquece E não deixe de envolver E pra sobreviver Tem que ser Mesmo no inferno é bom saber porque esse ano O que esse não embaça Pira, descanta É cheio Parece um monstro no parque O barato é feio Bem pior que o craque Quiraca todo dia Escava o branco na mão Recontrava o branco na mão Mas o piloto foi sempre esfiado Sua pena morreu esfaqueado Ladeia, foda, irmão Não tem comédia O clima é de tensão Moda de inveja A destruição Bora naquele lugar E mesmo assim não deixei me levar Eu soube chegar Na unidade de pá Faço o contrário Claro pode te custar Obrigado Deus O miguel Só que o que o guerreiro Te vem por nós Diga o Diga o Diga o Diga o revolução Revolução Diga o revolução Revolução E o donos de atitude Não dá Morou comigo Pode crer que sou Moro de estímulo Já cadeiro doido Até os ossos Pátrio de renome A Guarda os ossos Faço em orar Contaminados pelo ódio Rejeição Abandono É hobby Viu Escaridor é embaçado Não dá Quem não traz Terminão Contravidado Uns querem te ajudar Outros te afundar Joga o dado É quem confiar Quem é quem Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Fulano Entra lá Pra de licença Até pro pôr Chega devagar Se vacilar Já foi Maluquinho primário Rapaz Que cruel Mas sem tiro Eu gosto de amar Todo fel As grades Irmão Te fazem chorar A saudade na direta Vem te visitar É difícil Verde Tiro a mente Sã Cara de rua O pior que o ventinão O cristão Me ligou Pra me dar uma ideia Disse pra mim Jesus Passou Espera Disse Também Texto Tem Muta de vida Não me leve a mal Eu não me escondo Atrás da Bíblia Não Sou quem sou E assim eu sigo em frente Deus está por nós Eu creio nisso Prodivente Nada conta Quem é na fé Mas tem os caras Que se esconde Né? Muitas coisas Aprendi Qual é as fitas Erradas Na prisão Injustiças aqui Utiliação ali Cada vez Sobrando Perto de mim Obrigado meu Deus Um dia Só em ti Eu tenho Falsas pra lutar Mas tem escuridão De ser um anjo Pode acreditar O entrado no anjo Vou continuar Cadê a lutar O cômodo do inferno Seja no outono Primavera ou no inverno Sem anistia Todo dia é foda A cadeia Não, não Nunca mais eu tô fora Continuar com o crime, não Não tô afim, não Não quero mais Essa vida pra mim No pássaro Fumando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor Da liberdade Portanto na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pros irmãos Tanto paz Escuta, meu irmão Qual a diferença Eu também representei Não tive recompensa Não Se conselho fosse bom Não se dava Por quê? Luz pra fé Deu o quê? Que piada Ei, mano Vem nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Você não se arrependa É tudo no seu nome, irmão Decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado, meu Deus Eu me guia Só em ti Eu tenho forças pra lutar Paz 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 E aí